E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós temos uma receita para lábicos especial. Hoje nós vamos fazer filé de trilha fritinha, que é uma maravilha. Esse peixe, filé de trilha, ele vive em mar e ele vive atrás de cardumes de camarão. Ele tem uma coloração igual a de camarão e o sabor idêntico ao de camarão, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você inscrever no nosso canal, você que não é inscrito. Deixar seu like, ativar o sininho de notificação para receber as próximas receitas. Deixar uma mensagem maravilhosa. Compartilhar os nossos vídeos, assim você estará nos ajudando ao crescimento desse canal. E nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí assim a gente inicia a nossa receita. Para o nosso filé de trilha frito, precisaremos de 1 kg de filé de trilha, 1 xícara de fubá, 1 xícara de farinha de trigo, suco de 3 limões, 5 dentes de alho triturado, 1 colher de sopa de chimichurri, sal a gosto, 1 colher de sopa de páprica defumada e 1 litro de óleo de soja para fritura. Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós vamos temperar os nossos filés de trilha. Observem, a cor dele é idêntica a de camarão. Olha pessoal, o sabor, o cheiro idêntico ao de camarão. Então nós vamos colocar o suco de limão, marinando. Vamos colocar o nosso alho picadinho, para soltar os sabores. Que essa marinada vai ser uma maravilha. Vamos colocar sal a gosto. Aqui, olha. Não vamos colocar muito sal, porque nós vamos temperar a farinha. Vamos mexer bem aqui, olha. Para absorver os sabores, os temperos. Ok? E aqui agora, o que nós vamos fazer? Deixar marinando. Porque aí agora nós vamos preparar a farinha, onde estaremos empanando os nossos peixes. Ok? Então vamos lá. Agora pessoal, em outro bowl, nós vamos colocar o fubá. Nós vamos colocar também a farinha de trigo. Vamos mexer com esses dois ingredientes. Que esse será a nossa base do nosso empanamento. Aqui agora, já podemos temperar. Porque se não temperarmos a farinha, quando formos comer o peixe, o sabor só estará dentro do peixe e não na farinha. Então vamos colocar sal. Vamos colocar chimichurri. E vamos colocar a páprica defumada. E vamos mexer esses ingredientes. E deixar eles bem homogêneos aqui na nossa farinha. Para que quando temperarmos, fique bem saborosa. Então vamos lá. Então pessoal, agora iniciando o processo de empanamento, nós vamos pegar um filé de trilha. Olha. Já temperado, vamos passar na farinha. Olha. Vamos passar bem na farinha. E vamos reservá-lo. Vamos fazer com mais um. Olha. Deixa bem empanado. E vamos reservando. Agora pessoal, quando fizermos com todos eles, esse processo de empanar, para ficar bem empanado. Observem. Olha que maravilha. Aí a gente volta, continuando a nossa receita. Então vamos lá. Então pessoal, os nossos filés de trilha já estão empanados. Agora vamos iniciar o processo de fritura. Então vamos lá. Então pessoal, óleo ao fogo. Vamos iniciar a fritura dos nossos filés de trilha. Ó. Óleo morno. Para não deixar queimar. Agora vamos fritá-los sob imersão. Para ficar dourado os dois lados. E quando estiver no ponto, a gente volta. Então vamos lá. Então pessoal, observem como eles já estão ficando douradinhos. vamos virar, ó. Os nossos peixes. Ó. Cuidado para não espirrar a gordura. Ó. Vamos virando. Vamos deixar ficar bem fritinho. e voltamos. E voltamos. Então pessoal, com o pegador, muito mais fácil de virar. Ó. Já está ficando no ponto. Ó que maravilha. Olha que maravilha, pessoal. Então pessoal, observem. Já vamos escorrer. E colocar na nossa peneira. Para acabar de escorrer o óleo. E ficar bem sequinho. E agora vamos fazer esse processo de fritura com todos os filés. E voltamos montando o nosso prato. Vamos lá. Então pessoal, receita finalizada. Acompanhamento preparado. Observem que maravilha. Uma batata chips. Uma maionese temperada. e o nosso filé de trilha fritinho. Olha que prato maravilhoso, pessoal. Agora, aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Ó. Vamos partir o nosso peixe ao meio. Ó. Nosso filé de trilha. Saboroso. Ó. Vamos parti-lo aqui, ó. Vamos degustá-lo com a nossa maionese de ervas. Olha, pessoal. Que maravilha. Agora, vamos provar. Hum. que maravilha. Agora, uma batatinha com um molhinho de alho. Ó. Hum. Que maravilha. Que bom apetite. Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Esse filé de trilha acompanhado com uma batata chips. e uma maionese temperada. Ficou divino. Ficou uma maravilha. Mas, antes de terminarmos, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Deixe seu like. Ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas. Compartilhe os nossos vídeos. Você vai estar ajudando o nosso crescimento. E também nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.